A mobilização envolveu os advogados que integram a subsessão da OAB em Pato Branco. O presidente da Ordem, advogado Jânio Figueiredo, destacou que a mobilização acontece por iniciativa da OAB Federal através da campanha Laço Branco, que tem o objetivo de sensibilizar homens a lutar pelo fim da violência de gênero. É uma campanha encabeçada pela Ordem dos Advogados do Brasil, através da seccional do Paraná, onde nós temos o nosso líder, doutor Cássio Teles, e a sua diretoria, que fez com que as subsessões também se engajassem nessa campanha. E nós, como dirigentes da Ordem dos Advogados, estamos, com o auxílio, logicamente, de vocês, da imprensa, divulgando essa campanha, onde a gente faz o pedido para que os homens tenham uma consciência de que não utilizem de qualquer forma para que venham agredir as suas mulheres, as suas companheiras. Porque os índices de violência contra a mulher estão muito altíssimos. Então, a Ordem dos Advogados, preocupadas com isso, está abraçando essa campanha e fazendo esse pedido para que todos os homens, efetivamente, tenham essa consciência.